Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu Eu acabei de encontrar o menino mais legal do mundo Muito, muito legal Eu tô muito, muito chocado Nossa, filho, o que que foi? Bom, a gente já tá indo embora, você me conta melhor no caminho Não, mãe, você não vai acreditar no que aconteceu Ué, cadê ele? Eu ia te apresentar Ué, pra onde que ele foi? Ué, Julia, não tem ninguém aqui no parquinho mais, filho Vambora, você vai me contar no caminho Não, mãe, eu conheci o menino mais legal do mundo Mais legal do mundo, você precisa conhecer ele Ele tem que tá aqui Onde que ele tá? Julia, o que aconteceu lá no parquinho? Eu não entendi, não tinha amigo nenhum lá, filho Não, mãe, esse menino, ele era muito legal A comida favorita dele era a mesma que eu Os jogos favoritos dele eram os mesmos que eu Até os brinquedos que ele levou eram iguais os meus Sabe, ele tinha um chocolate lá Que é o chocolate mais gostoso do mundo Que é o meu favorito Sabe, ele era muito legal A gente se divertiu muito Era que nem se fosse meu irmão gêmeo Sabe, e eu não achei ele Ai, Julia, não é possível Sim, mãe, sim, ele tava lá Era muito legal E o nome dele era Júlio Você acredita nisso? Não, não é possível, Julia É, mãe, até o nome dele era igual Você tem certeza que eu não sou gêmeo de ninguém? Porque eu tinha certeza que ele era meu irmão gêmeo, mãe Sabe, cara, eu tô muito, tô muito assustado Com certeza Ele era meu irmão gêmeo, mãe Não, ô Julia, você não tá com febre não, meu filho Eu acho que você tá delirando Você tá meio estranho Não, mãe, eu não tô com febre nada Vai descansar um pouco Ah, que saco, eu não tô com febre Meu Deus, eu preciso encontrar o Júlio Ele era muito legal, meu Deus Ele era muito legal mesmo Meu irmão gêmeo, caramba Gente, será que eu tava viajando? Eu tenho certeza que encontrei ele Era o menino mais legal daquele parquinho Eu acho que nós fomos separados E ele foi pra outra família E eu fiquei nessa família Tenho certeza Não é possível isso Olá Olá, querido Tudo bem? Tudo bem Martin O Júlio está muito estranho Eu acho que ele tá um pouco doente Ele tá falando um negócio de irmão gêmeo Desesperadamente Desde que a gente voltou do parquinho E ele não tá quente nem nada Mas tô achando muito estranho Ah, é? Nossa, que estranho Mas o que é isso? O que ele tá falando? Ele tá falando que ele tem um irmão gêmeo Que foi separado na maternidade desse irmão E que eu tô mentindo pra ele E eu falei pra ele Não, filho Não tinha ninguém lá Não tinha ninguém no parquinho Ah, meu Deus Mas isso é muito estranho mesmo O que será que ele tem? Eu, hein? Vou ter uma conversa com ele O que é isso? Será? É, eu vou conversar melhor com ele Porque... Vou ver se ele tá bem Oi, filho Tudo bem? Como é que você tá? Pai, você não sabe Hoje aconteceu a coisa mais legal do mundo Eu conheci o meu irmão gêmeo Pai, ele era muito igual a mim E o nome dele era Júlio Ou então ele é um clone meu Ah, meu Deus Não acredito Ele tá doido mesmo E agora, hein? Júlio, não é possível Você ter ficado assim Tão doidinho Oi, filho Tudo bem? Oi, pai Tá tudo bem aí? Tá, tudo bem sim Você chegou a ver o amigo do seu irmão? Não Ah, ele tá meio estranho Você poderia ir lá conversar com ele Pra ver se ele tá bem? Júlia, o que você tem? Você tá bem? O papai está preocupado Eu, eu fui adotado Eu encontrei meu irmão gêmeo hoje no parquinho O nome dele é Júlio E ele é igual a mim Você precisa ver Júlia, não é possível Não tinha ninguém no parquinho A mamãe me falou Você parece que tá meio doido Tem certeza? Eu tenho certeza Por que você não acredita em mim? Olha, o Júlio Ele fazia aniversário do mesmo dia que eu Ele tinha o cabelo parecido com o meu Usava umas roupas iguais as minhas Gostava das mesmas coisas Eu não tô viajando É verdade Ou ele é meu irmão Ou ele é um clone meu Eu tenho certeza Ai, Júlia Se você quiser até te ajuda A procurar depois esse menino no parquinho Mas Se você continuar falando assim O papai e a mamãe vão ficar preocupada E deixar que você tá doido E doente Não adianta você ficar tão assim Olha, amanhã A gente vai até lá e vê Não Eu preciso achar ele agora, Hanna Ele é meu irmão Eu preciso achar Calma Nossa, a Júlia tá muito estranha Eu preciso encontrar Por favor Alguém precisa acreditar em mim Acredita em mim Quando a gente estiver lá Você vai ver que é ele Tá, Júlia Calma Amanhã a gente vai até lá E a gente procura ele Eu acredito em você, tá E aí a gente prova pra mamãe E pro papai, ok Ai, obrigada, Hanna Pelo menos você acredita em mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau